Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Amanhã tem Atlético em Copas, né, porque o Atlético do Campeonato Brasileiro, ele não desperta nenhuma expectativa, mas o Atlético das Copas, esse sim, com certeza desperta alguma expectativa, desperta alguma, assim, ansiedade do torcedor do Atlético, desejo de ver um Atlético competitivo, desejo de ver um Atlético letal, desejo de ver um Atlético que pode sonhar com alguma coisa a mais, e pelo menos nas Copas a realidade vem sendo essa, vai continuar sendo essa? A gente não sabe, a gente tem um confronto muito difícil contra o Racing pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e agora a gente tem um confronto muito difícil também contra a equipe do Vasco da Gama, o primeiro dos três confrontos aconteceu na segunda-feira, o Atlético perdeu de virada, mas eu acho que agora o cenário é completamente diferente, como a gente vem acompanhando desse Atlético bipolar durante quase toda a disputa do Campeonato Brasileiro, de um Atlético bom nas Copas e um Atlético lamentável no Campeonato Brasileiro, então o que eu posso trazer aqui para vocês é que no fim, no fim, eu acho que existe essa chavinha virada, ela é inconsciente, ela é diferente, mas existe essa chavinha virada. E a gente vai falar um pouquinho sobre a escalação, porque eu acho que o Varini, ele montou o time titular dele, ele tem o time titular dele na cabeça, a gente vai entender quem vai ser o substituto ideal do Fernandinho, mas se você for parar para pensar, se baseando em todas as outras escalações que o Varini já teve à frente do Atlético, acho que dá para ter uma noção melhor do que ele espera da equipe e quais são os jogadores com mais moral ali junto ao Martim Varini, mas eu acho que como é um jogo de Copa, entram algumas questões estratégicas importantes, e a gente vai conversar sobre a escalação, vamos tentar montar o Atlético ideal se baseando, principalmente nesse confronto contra o Vasco, principalmente em um jogo que eu acho que a gente vai precisar ser eficiente, ser eficaz, ser o que for. Vamos lá, vamos começar no gol, que eu já acho que é um debate importante em relação a Mikael e Léo Link. Mikael, um goleiro jovem, com uma minutagem muito pequena no profissional do Atlético, Léo Link, um goleiro que foi preparado ao longo do tempo para ser o substituto do Bento, só que falha jogo sim, jogo sim. Ah, Thiago, qual é o melhor goleiro para ser titular do Atlético no confronto contra o Vasco? Levando em consideração que é um jogo de Copa, levando em consideração o desempenho do Atlético em Copas, que eu acho que não pode ser atrapalhado pela má fase de um goleiro, e com todo o respeito ao Léo, acho que o Léo vai reagir, acho que o Léo ainda vai alcançar o nível que a gente imaginava dele, eu viria de Mikael, tá? Eu viria de Mikael, eu acho que ele vem de Léo Link, mas eu acho que o Mikael hoje merece o benefício da dúvida, sabe? O Léo já recebeu oportunidade suficiente para se provar o goleiro que o Atlético espera, e acho que ele não conseguiu ainda. Não que ele não possa conseguir daqui para frente, mas ele não conseguiu ainda. Então, acho que o Mikael é um goleiro que também foi super preparado para assumir esse posto do Bento, quando o Bento saísse, um goleiro destaque de seleções brasileiras de base, então, eu não vejo nenhum absurdo você começar com o Mikael. Sempre quando entrou também pelo principal, fez boas defesas. É uma mostragem muito pequena, é real, mas sempre fez boas defesas, então, meu goleiro para esse jogo seria o Mikael. Na zaga, lembrando que o Atlético tem poucos zagueiros, lembrando que o Atlético tem uma tendência de jogar em bloco baixo, jogando fora de casa pelas Copas, eu iria de Kaique Rocha e Thiago Eliano, sim. Como é a escalação que eu gostaria de ver, eu tiraria o Kaique e botaria o Gamar. Por que eu botaria o Gamar? Eu acho que o Gamar junto ao Thiago são zagueiros que são mais capazes de parar um atacante como o Herrete. São zagueiros mais capazes de fazer um setor ali grudar no centroavante e ficar ganhando duelo, 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 duelo de centroavante. Pegar toda a campanha que a gente viu da Libertadores do Gamar na temporada passada, retorcer para ele bem mais um jogo de Copa junto ao Thiago, que é aí sim um grande líder da nossa defesa, a gente querendo ou não. Então minha zaga seria essa, eu pouparia, não, eu barraria Léo Link e Kaique Rocha. Eu acho que hoje as principais falhas do Atlético vêm de Léo Link e Kaique Rocha, então optaria por Mikael Gamar. Na lateral, também sem muito mistério, o Eric pela direita, Lucas Esquivel pela esquerda. Eu acredito que o Eric, ele vai precisar de muita ajuda do Coelho por esse lado esquerdo, tá? Eu acho que é um jogo que o Vasco vai atacar muito pelo lado esquerdo do ataque deles. O Piton é uma arma, o Paia cai por ali, sabe? O Vasco botou até o Leandrinho, que fez o cruzamento do gol do Verrete. Saiu hoje, inclusive, depois se vocês quiserem eu trago esse dado para vocês, o mapa de cruzamentos dos times da Série A. Cara, do Vasco é só da esquerda, da esquerda, é da esquerda. Então, para mim fica muito claro que é uma marca desse time do Vasco, é um ponto forte desse time do Vasco, e eu espero que o Eric, ele tenha algum auxílio por ali. Já pela esquerda, o Esquivel, é sempre uma esperança ofensiva, né, cara? O Esquivel, que contra o Belgrano, foi importantíssimo no jogo de ida, e acabou sendo expulso no jogo de volta, mas no jogo de ida foi extremamente desequilibrante. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode aproveitar esse lado esquerdo do Vasco, a gente toma cuidado com o nosso lado esquerdo defensivo, né? Estou me baseando na parte defensiva. Então, que o Esquivel, em momentos pontuais, que o Atlético se estruture para o Esquivel, em momentos pontuais, ter a presença ofensiva dele, ter a chegada na frente, porque a capacidade de cruzamento dele é muito boa, a capacidade de encontrar a finalização no cenário de área preenchida também é muito legal. Volância, eu fiquei com essa dúvida aqui, tá? Gabriel e Christian. Por quê? O Gabriel acho que vem até razoavelmente bem, marcou gol no último jogo, um cara mais experiente, um cara que eu acho que sabe jogar mais o jogo de Copa. E o grande ponto é, ele pode ser esse camisa 5? Pode. O Christian, no meio campo de pouco combate, vinha sendo o jogador mais defensivo, vinha sendo o jogador mais retraído, vinha sendo o jogador com mais capacidade de ganhar duelos, pode ser o camisa 5 também? Pode. Mas por um fator mental, eu optaria pelo Gabriel. Eu optaria pelo Gabriel. Acho que o Christian tem muito mais a nos entregar no jogo com bola. Mas acho que a gente precisa de uma liderança. Se o Fernandinho tivesse à disposição, o Christian seria meu título, discutiria ali com o João, beleza? Mas o fato de não ter essa liderança, acho necessário. Acho que até para jogar no bloco baixo, o Gabriel faz mais sentido, é mais competitivo, disputa mais. Então iria com o Gabriel. Iria com o João Cruz. João Cruz. O João, cara, é assim, não tem muito o que falar sobre o João, né? A titularidade do João Cruz, para mim, ela é muito auto-explicativa. Um jogador que, quando esteve em campo, participou dos últimos seis gols do Atlético no processo de construção, tá ligado? Participou dos últimos seis gols do Atlético, sendo um garoto de 18 anos, então que já mostra a influência dele. É muito perceptível que existe sim uma diferença do meio campo em questão de movimento, de controle de jogo, de associação, quando o João está e quando o João não está. Hoje eu acho que não existe debate nenhum em relação à titularidade do João. Acho que existe debate em relação à dependência, mas em relação à titularidade, zero. Nas pontas, é o que eu faria, tá? É o que eu faria. Coelho, pela direita, vai ter uma responsabilidade defensiva muito grande para ajudar o Eric, principalmente nos avanços do Ptom. Lembrando que o Coelho contra o Belgrano foi quase que perfeito, marcando Velasquez. Então, é um jogador que sabe fazer esse movimento, é um jogador que sabe fazer bem essa função tática. Aí você tem, também, o compromisso ofensivo do Coelho, que também é uma ótima alternativa para a saída rápida para um jogo de um contra um, porque ao mesmo tempo que o Ptom, ele avança, o Ptom também deixa espaço nas costas que o Coelho, ele pode aproveitar. No lado esquerdo, eu também tenho uma dúvida, tá? Em relação ao Canóbio e o Julimar. Pela poder de finalização do Julimar, que eu acho melhor do Canóbio, mas eu acho que o jogo fora de casa ainda exige o Canóbio, tá ligado? O jogo fora de casa ainda exige o Canóbio. O Canóbio é muito competitivo, acho que o Canóbio, ele tem uma eletricidade, ele tem um nível competitivo alto, então, assim, mesmo com o Julimar sendo uma peça que eu gosto, que eu valorizo, eu optaria pelo Canóbio, e na frente, cara, não tem muito mistério, optaria pelo retorno do Zappelli. Acho que o Zappelli, sem o Fernandinho, ele vira uma peça muito importante no sentido de conseguir tirar o time da pressão, conseguir acelerar o jogo, conseguir viabilizar esse jogo vertical, que em muitos momentos você tem até aceleração dos pontos, mas você não tem esse passe de qualidade, sabe? Então, acho que o Zappelli volta ao natural, além de ser líder de assistência da temporada, jogador que mais criou chances para o Atlético na temporada, acho que é um jogo que a gente não pode perder esse cara. E o Mastriani, bicho. O Mastriani, porque o Mastriani tem gol. No final das contas, essa explicação em relação ao Mastriani, para mim, pelo menos, ela é muito clara. Mastriani tem gol. Mastriani tira gol do nada. Mastriani, ele consegue criar cenários que o gol, ele simplesmente surge na cara do Mastriani. E o Mastriani é matador. Então, assim, se a gente vai ter um confronto para tentar no Lauver Hatch, que a gente tenha as nossas armas. Ah, Thiago, calma aí que eu vou ter que ajeitar. Preciso ajeitar essa câmera de alguma forma. Ah, Thiago, mas você acha que a gente tem chance? O jogo de segunda foi meio desanimador. Eu acho que vem sendo atléticos muito diferentes, sabe? Eu acho que no final das contas, a gente vai entender se o Atlético das Copas é outro em relação ao Atlético do Campeonato Brasileiro nesse jogo contra o Vasco. Porque até agora, você pode falar do nível dos times das Copas, você também pode criar algum cenário ali para o Campeonato Brasileiro, mas no final das contas, você precisa falar que existe uma diferença. Existe uma diferença tanto técnica, tanto de aproveitamento nas finalizações, tanto de desempenho defensivo, tanto de, enfim, concentração. Se o Atlético for um time completamente potencializado em relação ao que ele foi segunda-feira, que não fez um jogo ruim, muito pelo contrário, um primeiro tempo muito bom, eu acho que a gente tem boas chances em São Januário, sim, tá bom? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.